Olá, vem para o Maricá! Hoje eu fui visitar o restaurante municipal Mauro Alemão, que fica em Luan, que é um bairro de Maricá e vocês vão conhecer essa maravilha de hoje. Mas antes disso, vou contar uma história bem breve de quem é o Mauro Alemão. Mauro Alemão era um sambista, apaixonado pelo raspo da gama, que viveu em Maricá, braço direito de Benedita e Fabiano Horta. Foi um dos idealizadores da CUT. Vou deixar aqui o que é a CUT para vocês conhecerem melhor, tá bom gente? Então, vamos lá conhecer esse restaurante que tem café da manhã por apenas R$ 2,00 e almoço também por apenas R$ 2,00. Vem para a Maricá! De ônibus grátis a praias incríveis, o fortão é garantido nesse paraíso. Eu sou o Eric Jordan e te faço um convite. Vem para a Maricá! E aí 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 Gente, por favor, não esqueçam do like, de compartilhar, de seguir, por favor, por favor, por favor.